Fala aí galera que curta o canal do Severino Tô aqui hoje com o Hip Clip em mãos Pra mostrar a configuração dele Como é que você faz pra ele rodar melhor com o TM15 e com o TM7 Que são marcadores mais silenciosos Sendo que ele foi programado pra usar com a BT4, BT Delta Elite Então vamos lá O modo de uso normal do Hip Clip é o que? Ele só tem esse botão pra você ligar, desligar, fazer o que você precisa fazer Então o modo de configuração normal, o modo de iniciação normal do Hip Clip é como? Você aperta aqui, ele vai ligar, vai acender esse LED verde E vai ficar indicando que o LED verde aqui, que ele já tá pronto pra uso Então qualquer barulho que você fizer, você batendo aqui, pode ver que ele gira Não sei se vai, tá, tá dando pra ver Cada vez que você bate, ele gira Então quanto maior o barulho que tiver em volta Mais ele vai responder ao movimento Sendo que na TM15 e TM7 elas são mais silenciosas Então existem duas configurações do Hip Clip Que é a de velocidade e a de sensibilidade do microfone interno Que faz com que ele responda melhor com a TM15 Pra fazer isso inicialmente é como? Você deixa ele desligado Desligou Note que quando eu liga ele, ele vai acender o LED verde durante mais ou menos um segundo Então eu vou apertar O LED vai piscar, vai acender fixo Quando ele acender fixo, você aperta mais uma vez Ele vai entrar no modo de configuração Pera aí, reiniciar aqui que eu errei Apertou Apertou de novo Ele vai piscar a quantidade de vezes de velocidade E a quantidade de vezes da sensibilidade Que é o que? Ele vai piscar Quando ele acender fixo, você vai Tocar no botão, ele vai entrar no modo de configuração Na sequência, ele vai mostrar A quantidade de vezes Que está configurado Que é de 1 a 3 Tanto pra velocidade, quanto pra sensibilidade do som Então aqui eu já configurei ele pra 3 Que é o nível mais sensível e o mais rápido que está Já pra configurar Então depois eu vou clicar pra mostrar como é que diminui pra 2 E depois como é que volta pra 3 Então apertou Ficou fixo, aperta de novo 1, 2, 3 1, 2, 3 Nesse momento, quando ele piscar o verde Você aperta, ele vai ficar vermelho Aí você aperta a quantidade de vezes que você quer Ele já mudou aqui Pera aí Vou fazer agora mais rápido Deixa eu desligar Desliguei agora Ó, vou fazer rápido porque Como é um botão só, não tem como ficar aguardando Então apertou Apertou de novo 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí agora Apertou Aí ó 1, 2 Aí ele vai apagar E vai piscar o laranja Aí eu aperto de novo 1, 2 Aí ele vai apagar Vai mostrar o que ficou E vai Aí ele vai ficar nesse modo aqui Você aperta de novo Ele vai dar um giro Aí avisando que está ligado agora Você vai e desliga ele E para confirmar Que ficou 2 Você aperta Aperta de novo Ficou 2 Ficou 2 Aí ele vai acender de novo Acender de novo Aí você vai Aperta de novo Ele vai finalizar Você aperta e segura Aí desliga ele Agora eu vou colocar ele Para a função sensível Suficiente para 3 Que é a da TM15 e TM7 Então você aperta Aperta de novo Errei É chatinho as vezes Agora aqui ó Apertou Apertou Ah rio Espera aí Vamos lá É bom que vocês vejam que é chato mesmo Mas depois que pega a mãe você faz Apertou Apertou Ele tem que ficar vermelho Quando você aperta de novo Ligou Ligou Volta 1 2 1 2 Aperta aqui 1 2 3 3 Agora o laranja 1 2 3 2 3 Pronto Agora ele está no modo De sensibilidade maior Para a TM15 e TM7 Finalizou Agora ele está ligado Pode ver que Com mais sensível ainda Ó Ó Simples Simples pancadinha nele Ó Bem de leve Ó Tá Então Fica assim Desliga Modo de configuração Do hip clip Falou aí galera Espero que curtam meu canal E comentem aí se gostaram Se ficou difícil Gravo de novo essa desgraça Que é chatinho mesmo